Para você se tornar mentor em três meses, a partir de três meses, que é o mínimo que você precisa para estudar, entender e fazer algumas práticas, você pode começar a atuar como mentor, você pode começar a cobrar como mentor, colocar o seu próprio valor e atuar no mercado. Ah, eu posso trabalhar fora e ainda ser mentor? Pode. Eu posso ser mentor dentro da minha empresa? Pode. E quando você é mentor dentro da sua empresa, você tem altas probabilidades de aumentar o seu valor como profissional dentro da empresa. Mesmo que você não queira vir para o mercado de conhecimento. Novo mercado de conhecimento. Ah, eu não quero trabalhar como autônomo, eu quero continuar trabalhando em empresa. Posso ser um intramentor? Pode. E você sendo um intramentor, o seu salário aumenta, o seu valor de mercado aumenta e as empresas vão começar a disputar por você no mercado. Então você também se valoriza. Aí é que está a grande diferença.